E aí, tudo bom? Muito bem-vindo a mais um vídeo do Santa Morte hoje. Hoje eu vou levar aquele cão que vocês são fãs. Tem muita galera no Brasil e em outros países que eu recebo mensagem. Esse cão é um monstro, é grande, vai crescer mais. Só tem um ano e cinco meses, que é o Carneseiro de Santa Morte. Eu vou levar ele pra dar uma passeada hoje, tá bom? Você que tá chegando agora, você... Pô, mano, tem que dar uma moral pra mim. Deixa o like, a primeira coisa, se tu gosta de cão profissional. A segunda coisa é se inscrever no meu Instagram. Me seguir lá, se inscrever não, me seguir no Instagram. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal. Aqui tem muita coisa de empresa canário. Vou estar viajando agora pra Europa pra buscar uma importação nova. E vocês vão comprar isso muito mais. Lembra do cangal? Agora vai vir outras paradas aí. Mas pra você saber tudo, você tem que se inscrever no meu canal. E se você não sabe, o Carneseiro é um cão. Nascido no meu canil, produção nossa. Acertei em cheio. Aliás, essas últimas da Matanzo Eclipse. Os filhotes, espetaculares. Só recebo mensagem. Cara, o filhotinho já tá fazendo guarda. Olha a estrutura, olha o tamanho. E o Carneseiro foi um dessas cruzes que a gente acertou. Ele é filho da Boca Negra com uma ona. Um monstro cachorro. Já deixou o like? Eu quero que você comente. Você comentou quais das minhas matrizes você mais gosta no último vídeo. Hoje eu quero que você comente quais dos meus espadeadores você mais gosta. Eu tenho o Kron, que tá aqui provisoriamente. Eu tenho o Carneseiro. E eu tenho o Boca Negra. Eu tenho o filho do Eclipse que tá chegando. Então esse café com leite ainda não vale. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo andar um pouco Carneseiro no meio da mata. Ó, camisa e filhote. Chama o Gabriel na descrição. Precisa sair bonito. Não esquece, mano. Tu vai no shopping, vai na balada, tem que estar com a camisa de Santa Morte. Valeu. Carneseiro. Ele é um cão muito maior do que os outros que vocês estão acostumados a ver aqui no Canil, né? E a gente tira ele também pra dar um passeio. É um cão jovem que ainda tá em desenvolvimento de musculatura, de cabeça, de tudo. Então a traseira é muito boa. Então eu vou esperar tá um pouco mais longe pra eu soltar totalmente essa guia dele. Perceba que ele é um cão bem mais pesado, né? Quando o grilo figurou pra ele, o grilo até me falou, olha, é um cão que não tem como ser humano lutar com ele, é muito pesado. Então é uma mordida bem pesada, apesar de nunca ter tido nenhum estímulo, né? É um cão cru ainda, eu não tinha tempo, tava em mudança pra cá. Na principal época de formação do cachorro, né? Então eu acabei que eu perdi um tempo precioso. E esse é o carniceiro. Muita gente tem vídeo já do carniceiro trabalhando. Ele é um cão muito cru ainda, é um cão jovem, né? Tá em desenvolvimento total, mental. Vai ser um cão que vai ficar muito mais agressivo que isso. E agora que a gente vai dar continuidade no treinamento dele, tá? É um cão intolerante a estranhos e é um cão que vai servir perfeitamente pro que eu quero. Eu tô do lado da minha filha demonstrando que um cão que é muito agressivo com estranhos convive muito bem com crianças. Você acha que eu colocaria a vida da minha filha em risco? Se eu tô fazendo isso é porque eu tenho certeza, eu te afirmo, que o presa canário é um super cão de família. Tá? E eu adoro fazer isso aqui, passear com os bichos no mato. Pô, isso é bom pra caramba. Eu espero que não esteja passando ninguém nessas ruas ou proximidades. Não tem nada aqui. Perceba que ele tá no meio do nada, vai no meio do nada, do nada. E agora eu posso com segurança soltar a guia dele. Mas vai que aparece um maluco aí no meio do mato. Aí vai feder, né, carniceiro? Aí eu gosto muito do carniceiro porque o carniceiro reúne algo que eu estava procurando há muito tempo. Ele tem uma boa agilidade pro tamanho dele. Uma boa traseira, um cão grande, um cão como eu queria, com muita agressividade. E é por isso que ficam aqui. Vocês lembram que eu tinha um xamã? O xamã era meio que muito parente do carniceiro. Eram primos. Mas o carniceiro sempre foi muito superior em agressividade. Não diga estrutura, porque o xamã era um cão bem avantajado. A cabeça do carniceiro é uma cabeça que eu gosto muito, ó. Bem quadrada. Maceteiro, tá vendo? Uma cabeça que eu... Dá uma boa impressão. É muito bonita. Ele tem uma traseira muito boa também. Cachorro não tem que ficar dentro de casa, banhozinho tomado. Cachorro é isso, cara. Isso é um cão de verdade. No meio da roça, no meio do barro. Agora sim, estamos numa expedição amazônica. Mentira, nem pra tanto, né, carniceiro? E vamos junto. Pô, cheio de coisarada aqui. Tô brincando. Mas é muito legal. Essa aqui era uma antiga rua dentro da minha propriedade. Que acho que nunca mais passou nada aqui. E acabou ficando um pouco fechada de matagal. Mas vamos abrir aqui de novo. E essa região tem bastante tipo de árvore nativa, assim. Aqui tem até muito pé de limão aqui no meio do nada. E cachorro, é isso aqui. E cachorro, principalmente, né, cão funcional desse tipo, é pra estar nesse ambiente. Calor, frio, mato. Não tem que trazer aguinha pra cão, minhada. Isso eu gosto de cachorro assim. Esse é o ambiente ideal. Presa canário quer ser no meio disso, né? Em terrenos até muito mais íngremes e acidentados que isso aqui. Agora, bom, tu vai ter que passar ali, carniceiro. Te vira. Beleza? Tô brincando. Eu vou pegar a filha no colo. Porque... Oh, vamos lá. Aqui era a rua aberta. Mas aí agora... Eu vou deixar o cão... Eu vou deixar o cão se virar e ele próprio passar. Ele tem que me seguir. Não importa por onde eu caminho, viu? Como é que ele conseguiu? Você viu só? A carniceira é top, mano. Olha, você quebrou tudo. Quebrei tudo? Não rasgou minha camisa nova? Não. Do Santa Morte, não? Não. Olha o tamanho do cachorro, é muito bonito. Vira de costas. Tá aí? Vamos andar mais? Vamos. Carniceiro vai seguir a gente? Sim. É isso aí. Então vamos. Vamos embora. Eu sei que é o caminho mais pequeno. Foi pelo caminho mais pequeno? Sim. O menor, você quer dizer. É. Tá bom. Vamos lá. Olha a pedra. A gente choveu aqui hoje, né? Então a gente choveu, é ótimo. Tá um pouco úmido. Cuidado que ele tá marcando território aí. Ele mija pra tudo quanto é lado. Aí, aqui. O que que foi? Cuidado, ó. Só pisar. Você vê que onde é que a gente vai, o vínculo, o link com o dono é muito importante. Eu quero criar mais. Ele fica sempre ao nosso redor, tá? Então isso é bem legal, né? Então isso é ideal. Então isso é muito legal. Você criar esse link com o seu cão pra... É... Não sair igual louco por aí, né? O cão tem que estar sempre do nosso lado. Isso é muito importante. Ali já vai abrir o clarão, né? Onde a gente tem um açude. Carniceiro gosta de mergulhar em açude. Vamos ver se ele entra hoje. Tá vendo? Isso que é legal. Esse ambiente meio do nada pro cachorro. Ele entra no açude, mas não vou forçar aqui pra mostrar. Se ele quiser entrar, ele entra. Cão é isso, cara. Cão é... É isso aí. É um cão, cara, maravilhoso com criança, cara. Isso é o mais importante que você tem que ter. O Grilo falou no nosso podcast que o melhor cão de guarda é aquele que não traz risco pra família. Então é por isso que o carniceiro está caminhando pra um dia ser um cão de guarda territorial completo. Tem temperamento, tem estrutura, força física, explosão. E é um cão, olha aqui. Estamos andando há muito tempo aqui. Zero preocupação com a minha filha. Então isso é bem legal de a gente também comentar e lembrar, né? E aí, gostaram do vídeo? Obrigado a você que viu o vídeo até o final. Foi um vídeo assim, sem nenhuma pretensão. Vou dar uma volta porque a galera curte ver essa parada aí. Tamo junto, beijo do gordo. Deixe comentário. Valeu.